Me dá um dom maior, dom maior, vai! Então fala galera do Tá Gravando! Tá começando mais uma pegadinha aqui na Prada e Boa Viagem! Lágua Paz, soltaram a vinheta! Foi! Lágua Paz, soltaram a vinheta! Isso é o que porra, tu tava falando comigo porra, que não conseguia pegar ninguém, vai! Pega ninguém! Isso não pega ninguém porra! Pega ninguém! É uma pegadinha, a gente tá gravando ali! É tranquilo se não apareceu aí! Tô preocupado ali! Foi, foi! Tô pensando que é esse doido, né, velho? Fica com esse onde? O atal ali, ó! O atal da porra! É! Que aí, meu irmão? De novo desse jeito, meu irmão? É por isso que tu não pega ninguém, não passa disso, hein? Toda vez que eu te vejo desse mesmo jeito, com aquilo que eu te disse, pô, mas não vai passar disso não, pô! Toda vez por isso não pega ninguém! E aí, o atal da porra! Tô com o atal da porra! É um dos lados. Tô com o atal da porra! Tô com o atal da porra! né? Vou começar essa agora, foi. Já ganhasse alguma com ele? Ele não sabe nem levantar direito, né, véi? Hein? Ele consegue levantar direito não, né? Ele consegue levantar direito não, né? Levanta a mão pra caramba, véi. Ó o saque, bicho. Ó, Vi, disse o quê? É porque, tipo, tá faltando técnica, tá ligado? Então, beleza. Na outra quase pode ser a mesma coisa, mas na outra quase. Hã? Não, é porque eu tava olhando aqui, eu tava com pena de tu, pode ser mesmo esse bicho jogando com esse cara aí, vai. Agora deu sorte, véi. Vocês tão perdendo, né? É só por causa desse bicho ali mesmo. Fiquei esse de preto aí, mas, irmão, é muito mal, véi. Aí, porque esse bicho também é fraquinho, né? Começou agora, foi? Jogar? Prendendo agora? Você joga o ponto. Poxa, eu jogo de calça mesmo, véi. Pronto, entra ali. Que não anda, destruo. Apostando sem conto? Sem conto? Poxa, a gente aposta agora. É isso aí, véi. Agora não pode ser com esse bicho de preto, não, senão eu vou perder, véi. Não, eu vou perder, véi. Hã? Você vai só. Só, porra, é foda, é mais difícil. É porque, tipo, com esse bicho de preto eu não consigo não ganhar, não. Mas foi lá o de sunga lá. O de sunga é aquele bicho e eu ganho. Ganho fácil. Vai, entra. Pronto. Ou senão faz o seguinte, eu rouco de preto e tu vai com esse bicho aí pra ficar meio equilibrado, tá ligado? Bora, casa o teu dinheiro aí. Pronto. Sem conto? 50, bora. Bora, 50. Agora não perco não. Agora é. Quer apostar 200? Vai, bota 50. 200. Bora, 200? Vai embora, bora de falar merda, caralho. Bora, bora, bora. Deixa eu falar pra vocês uma pegadinha, pô. A gente tá gravando. É, sério. Esse bicho tá pegando, ó. É a mulher com a câmera ali, ó. Olha ali. Olha ali, bora. Eu pensei, né, meu irmão? Será que tá brincando? É, esse bicho tá pegando lá já, doido. Chega aí, chega aí, porra. Olha ali, a câmera ali, ó. Vai tranquilo, se tá parecendo aí, bora. Pode jogar aí. Se jogar porra, né, bora, não, doido. Esse bicho tá me jogando há muito, né, bê? Ah, valeu. Veio bom, veio bom. Mais ou menos? Perdeu pra caralho. Yeah. Vem, dê, né? Diga. Vem, bora. Vai dar pra jogar a terno e o duque, né? Peraí, rapaz. Não fala não, fala não, fala não. Pirou aqui, não fala gru-gru, não. Pirou. Isso aí, o pirou não pode falar, não. Não, é só porque deve ser jogado, né, né? Vai dar pra jogar nas duas cabeças agora. Aqui, né? Não, senhor, dá. Fica calabouca. Fica calabouca aí, pô, não. Olha aí, olha aí. Não falei? Não falei que dá? Fica calabouca. Eu acho que tu bate, viu? Achei essa aqui no pio aí, vai durar pra caralho. Vai bater com ela, você que vai ver. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai bater com ela. Aí é brincado. Se o joguei apostando, ele tava morto. Tava morto. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu. Porra. Se o joguei fosse apostando aqui. Mas tu vai ver se ele não vai bater com ela. Eu tô dizendo... Vai? Já vi de longe. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que não vai não, esse cara. Eu acho que vai. Quadra. Quadra reais. Se não for o Kinepi, é o Kine Duke. Isso que é o Kine... Vai bater com a Kine e o Kine Duke, ó. Ó aí, Kine Duke. Bateu? Foi quase, foi azar, né? A gente tá jogando contra três agora. Tem o rapinho. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu só falar pra vocês, ó uma pegadinha, uma pegadinha. A gente tá gravando ali, ó uma pegadinha, ó. Olha a câmera escondida ali, ó. Era a gente ficar falando do jogo, tá entendendo? Obrigado, é só o chão lá, ó. A câmera lá, ó. Valeu.